Não era só mais um dia Não era só mais uma tarde ou tens Não era só mais uma ser do sol Ou mais uma sexta-feira Não era só mais um homem Pendurado uma cruz Esse homem tem um nome sobre todo nome Esse nome é Jesus Não era só mais um dia Não era só mais uma tarde ou tens Não era só mais uma ser do sol Ou mais uma sexta-feira Não era só mais um homem 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 E esse nome é Jesus Não era só mais um homem 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 Mas ao terceiro dia O inferno se calou A cruz agora está vazia Pois o meu rei ressuscitou Vamos! Vamos! O Rei ressuscitou O Rei ressuscitou Quero saber aonde Ele está Quero saber aonde Ele está O Rei ressuscitou O Rei ressuscitou Quer saber aonde Ele está Quer saber aonde Ele está 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 Quer saber aonde Ele está As nove horas da manhã, Ele foi colocado numa cruz Às três horas da tarde, Ele olha para o céu e diz Tetelestai, está consumado Então quando Ele diz isso, a Bíblia diz que o véu do tempo se rasga E o véu do tempo não se rasga da esquerda para a direita Da direita para a esquerda, de baixo para cima, não, não O véu do tempo se rasga de cima para baixo Era Ele que iria nos dizer Que agora todos temos acesso a Ele Todos temos acesso a Ele Então se você entende isso, celebre, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos O rei está vivo Mas ao terceiro dia Vamos, vamos, vamos O inferno se calou O rei está vivo Ouve luz em meio à escuridão E tudo em que eu mudou Mais ao terceiro dia Vamos Mais ao terceiro dia O inferno se encarou A cruz agora está vazia A cruz agora está vazia Pois o meu rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou E quer saber aonde ele está Vamos, vamos, vamos Quer saber aonde ele está O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou Está neste lugar Está neste lugar Estar neste lugar Quer saber aonde Ele está Quer saber aonde Ele está Ele está neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Ele está neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar Estar neste lugar